E aí, galera mío do YouTube, tudo bem? Aqui é o Tami com mais um vídeo, galera. Estou trazendo aqui mais uma parte do Bully, diretamente de onde a gente parou. Vou tentar fazer aquela missão, eu acho que eu tenho que fazer ela à noite. Só não sei se vai dar muito certo, porque, né... Ai, que medo de desmaiar, sei lá, aqui... Caralho, tá muito escuro, eu não tô enxergando nada. Eu precisava da minha bike, pra ser bem sincera. Mas não vou ter agora, né? Ai, ai. Tá, 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 tá. Tá, tá. É aqui dentro a missão? Não é aqui dentro a missão, né? Tá. Eu não tô gostando, porque eu vou ter que dar a volta nos caras aqui, eles vão querer me pegar. Porque já já tá na hora de dormir e não vai dar certo. Definitivamente não vai dar certo. Só que eu não sei se essa missão do castelo é aqui dentro. E se não for aqui dentro... Ah, tá, 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 tá. Já vi, já vi. Poxa, o cara querendo me pegar? Viu? Mano, qual é desses caras? O pior é que eu tenho que fazer a missão correndo. A missão sumiu. Porque deu toque de... Defensor do castelo, então vamos. Acho que é só a noite que eu consigo fazer essa missão. E eu preciso fazer ela agora, porque senão baniu, né? Vamos então fazer. Oh, here he is, Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, we're trying to get out of here. Come on, muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming... To kill us? Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. Ah. A healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Mano. I'm about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friends. Look, you fix it. I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sicko. We're coming in, you guys. We're ready for you, nerds. Ah, no. These feelings are natural. And I'm about to die. Just go fix the defense system and I'll take care of the gun. Come on, you wimp. We're coming to get you. Get out of here, sicko. Mano, isso aqui não vai dar certo, nem fudendo. Não vai dar certo. Definitivamente não vai dar certo, sabe? Tá, vá para a barricata, tá? Ah, agora eu vou ter que fazer. Que nem eles estavam antes, né? We're doomed. The troops are coming. Um... 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 A barriga de fora foi destruída! Volte! Eu não acredito que você me derrotou! Tem que ir pra outra, será? Tá. E agora? Calma, meu querido, eu tô indo! Dá um timing! Isso aqui vai dar muito ruim, né? Nossa! Ah, você vai falhar a missão, né? Vai, 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 vai! Aí! Consegui! Aí sim! Finalmente, né? Ok! Deu bom, ainda bem, né? Pegar isso aqui! E agora a gente pode dar uma dormida! Eu não ia fazer essa missão agora! Mas como a gente já estava aqui! E aparentemente é só a noite que ela aparece! Não tenho muita certeza disso! Mas creio que sim! Então eu vou... Eu resolvi... Nossa, tá muito lento aqui! Eu resolvi fazer ela! Eu acho que eu vim pelo pior lugar que tinha, né? Tá! Mano, onde é que eu tô? Eu tenho que dormir! Nossa, eu vou muito desmaiar, né? Caralho! Onde que eu tô? Eu nem sei onde é que eu tô! Eu vou desmaiar aqui no meio do caminho, tá vendo? Já era! Mano, eu vim... Até que hora será que eu aguento até as duas? Aí eu desmaio? Acho que é, né? Mano, olha onde é que eu tô, cara! Tô num lugar totalmente aleatório! Nossa, eu vou muito, né? Eu vou muito desmaiando, dormindo! Mano, eu tô num lugar totalmente... Whatever, assim, tipo... Ó, medo! Sei lá! Tô me sentindo Resident Evil! Vou desmaiar, eu acho! É, eu vou muito desmaiar, fica vendo! Já era! Ah, é bom que eu durma aqui! Desmaiei, né? Ok! Tá bom! Já é 8 horas da manhã, pelo menos, né? A fuga de Holloway! Traje bonito! Descrição assegurada! Tá bom! Agora a gente já pode fazer outras missões aqui! Afinal, eu dei a volta por fora da escola! Né? E eu já tô aqui novamente, não tem problema! Deixa eu ver! Tá! Vou pegar minha bike aqui! Deixa eu pegar minha bike! Ai! Ai! Vou ter que fazer aula hoje, porque eu não fiz aula a dia nenhum! E... A gente pode ter problemas, né? Assim, não que a gente possa ter problemas, né? Foda-se! Mas eu quero fazer... Quero fazer aula, né? Aí! Chamei a bikezinha estacionada! Vamos entrar! Esperar a aula, ver se vai ser a aula que eu já tenho! Ou... Tipo, que eu já fiz tudo, ou sei lá... Tem missão aqui em cima eu vou fazer, né? Tem! Tá! Deixa eu abrir isso aqui, enquanto vai dar aula! Tá! Vou abrir aqui e vou bater ali no cara pra ele me levar pra aula! Porque são aulas... Bate aí! Vai, 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 vai! Me leva, me leva, me leva! Me leva, me leva, me leva! Vai ser inglês, né? Será? Não, oficina 3, ok. No problem. Vamo lá! Vamo, né? Tão vamo, né? Essa música é melhor da hora... Tcharáá! Vamo ver... X Quadrado Tá Agora o contrário Deu certo? Beleza Então tá Mais uma BMX, né? Ah, ok, né? Ok Ok Eu queria saber o que aconteceu com o cara Que foi abduzido, né? Mas enfim Não entendi Tá Eu tenho uma missão aqui Aparentemente Meu am... Nossa, o que eu tô fazendo? Eu queria entrar, não queria dar um golpe no cara Tá Descrição assegurada, então vamos fazer mais uma missãozinha aqui Só vamos Oi Eu... Ei Eu sei, é engraçado Eu sou a garota com os filmes, haha O que você está falando? Não se pretende que você não sabe, todo mundo sabe Sabe o que? Tem posturas de mim em toda a cidade Oh, essas Agora todos pensam que eu sou um maluco Great, meus pais serão tão orgulhosos Eu vou provavelmente serão expulsos Olha, isso pode ser pior Como? Como exatamente pode ser pior? Eu quero dizer, claro, eu sou uma garota com as vezes Eu sou um maluco Mas eu não mereço isso Minha vida está terminada Eu quero sempre ser uma modela, mas não assim Todo mundo está rindo comigo, eu não posso adorá-lo Todo mundo sempre está rindo comigo Jimmy é muito bonzinho, né? Nossa, que preguiça, Jimmy Eu não conseguiria ser tão boazinha assim De fazer tudo por todos, não, né? Não nesse jeito, né? Que nem o Jimmy faz Porque, né? Primeiro que ele não faz de graça, né? Ele sempre ganha alguma coisa em troca, mas... Enfim Tá Joga em cima, tá? Dos cartazes, lá, lá, vamos ver Jogar o que em cima? Que eu não entendi Joga em cima dos cartazes de mãe Jogar o que? É piche, né? Que falaram jogar, jogar não entendi nada Tá, com licença Tem mais um ali pra gente fazer Tá bem aqui Só que tem um cara bem aqui Ele vai me ver Esperar ele passar O que? Acabou a minha tinta? Por que ele não tá... Ah, tem um cara ali, né? Vamos, meu querido Eu não quero perder a missão Ah, ele vai me pegar, né? Tá, deu tempo O que é pra fazer? Passa Ah, estão lá fora Estão na cidade, né? Ai, meu Deus Eu preciso pegar minha bike Onde tá minha bike? Mano Eu tinha que pegar minha bike Mas eu... Nossa Tá Tá Eu vou perder a alta aula Porque não vai ter como Não vai ter jeito Eu queria muito uma bike aqui Assim, se não fosse pedir muito Mas é pedir muito, né? Tá Vamos lá, então Procurar os outros posters Da Mandy Se os caras colocaram Na cidade Meu Deus do céu Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, eu preciso pegar Minha bike, né? Preciso pegar minha bike Porque não vai ter jeito Ah, vou pegar essa aqui Que desbloqueou agora há pouco Nem deve ser tão Tão rápida, não Mas... Ah, tem um poster dela aqui Com licença Tá Tem nada aqui pra vocês Tem nada aqui pra... Vai, Jimmy Tá Que cara... Mano Ele tá colocando de novo Vou pegar minha bike Aqui, né? Mano Ele tá colocando de novo Que vagabundo Esse cara Eu vou perder respeito Com os nerds, né? Provavelmente Vou aqui Puta que pariu Tem uma polícia Bem aqui Nossa, tem a polícia Tá bem aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ô, meu querido Você vai embora daqui, né? Porque você é um desgraçado Queria te falar não, tá? Nossa, tem que comprar mais? Mano Mano Que missão, tipo Complicada, sabe? Não complicada Mas, tipo Tá Me dá, me dá Me dá aí, vai Me dá, me dá Me dá Me dá O que que é isso? A casa de batata, tá Tá, 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 tá Cadê a saída aqui? Tá, vamos lá Pichar mais um Não sei se o cara Vai colocar mais, né? Tá Ai Me solta Me solta, seu imbecil Nossa, o cara Ele tá apagando os outros cartões Nossa, eu tô ficando puta Eu achei que a missão era mais fácil Tá Mano, me deixa em paz, seu merda Caralho Me deixa em paz Mano, o cara O pior é que ele tá limpando os pôster Eu não tô gostando Porque ele vai ficar o dia inteiro assim A gente vai ficar brincando o dia inteiro assim Eu tô com raiva Sai, 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 sai Vai, 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 Jimmy Caralho Que imbecil Que chato, mano Ele tá limpando os bagulhos Nossa, eu vou dar um tiro nesse imbecil Vai, vai, vai Acho que eu não posso, tipo, demorar muito Acho que agora dá, né Tá Agora deu certo Sai, 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 sai Vaza, vaza, vaza Deu certo Porque, né, deu tempo Vamos de boa Porque acho que se demorar muito Ele vai limpando, limpando, limpando Nossa, a bike aqui é uma bosta Não tô nem brincando A minha outra azul é melhor Acho que se demorar muito, né Ele vai limpando, limpando, limpando E já era Vai, 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 vai Daria tempo de eu fazer a aula ainda, eu acho Vamos ver se eu consigo fazer a aula ainda Caralho, Tamir Puta que pariu Ai, não, não me pega não, Inferno Tá Obrigada Pronto Que isso Que isso Tá bom, né Tá Agora Me leva pra aula Me leva pra aula Me leva, me leva, me leva, me leva Me leva pra aula Me leva, me leva Me leva, aí Vou fazer a aula Ai Fotografia Beleza, não é inglês Pelo menos Achei que fosse a aula de inglês Vamos lá Não esqueci não, minha querida Tá aqui O que que a gente vai ter que tirar foto agora? Vamos ver Tire fotos de mendigos ou cães Em New Conventry Conventry, tá É, tem tempo ali, né Eu tenho que fazer as paradas Rápido Mas eu nunca tenho bike ali disponível Assim, né Mais perto Eu podia bater nesse cara E roubar a bike dele Mas eu não vou fazer isso, não Não vou fazer isso, não Sou boazinha Eu vou ali pegar minha bike Pera aí Tá, essa aqui Porra, essa é rápida, ó Tá Ai, ai, ai Contra o mendigo Eita porra Tá Contra o mendigo, tá Esse cara é mendigo, não Cadê os mendigos? Esse cara é mendigo? Esse cara é mendigo? Tá Tá Um De quatro fotos, tá Tá Os cara também Por que foto ruim? Tá Queria tirar foto dos cãezinhos Não tá vendo cãezinho Tá Os greasers estão aqui Provavelmente eles vão querer me bater, né Tá Tá, tá, tá Preciso de Demais, gente Tá É porque eu já tirei foto dele, né Tem que pegar de outro É que essa mulher é mendiga? Dá Tá, não é Aí Certo Tá bom Cadê minha bike agora? Perdi minha bike Eu só queria minha bike de volta Eu só Com certeza roubaram minha bike, né Os caras amam roubar minha bike Vamos, vamos, vamos Então vamos Por favor, vamos Mano Abre aqui Não, não quero essa merda Eu quero esta aqui Aí Aí, aí Vamos, bora, bora, bora Bora, 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 bora Essa é boa Essa é rapidona Oi Tá bom, né Tá bom, né Tá Acho que a gente conseguiu concluir Provavelmente, né Ai, deu bom Pelo menos isso, né Então vamos Entregar ali na aula de fotografia Porque a gente conseguiu, então Mas Mas Eu vou até Eu vou até Eu sou frontosa Mano, travou meu Ah, tá Tá, 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 tá Ok Paco de rojão Então tá Com licença Não, 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 não Puta que pariu Eu não falei Mas Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Better stay out of trouble For a couple minutes Why is it you can't seem to keep your nose clean? Don't answer that Time to look at your record again It seems you've been preying on the weak Making them cry and so forth What is it, Jimmy? What are you afraid of? Wrestling is serious Now stop failing the damn class A little physical labor might set you straight I think you're worth a try I do not want to see you back here for any reason Time to pay back the faculty for all their kindness I don't think you know what kindness means Eu não vou falar nada Definitivamente eu não vou falar nada Porque a culpa foi minha Tipo, foi muito minha Eu podia ter simplesmente, né Passado de boa E ter entregado a caralha da fotografia Não Fui fazendo gracinha Fui batendo o cara E o que aconteceu? Né? Me pegaram Parabéns Parabéns Nossa, eu sou muito burra Sério Nossa senhora Eu perdi à toa essa aula Que vontade de morrer Meu Deus do céu Ai galera Tenho duas missões pra fazer Traje bonito E fogo de galo Eu não vou fazer nesse vídeo, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui Então se você gostou Por favor do seu like Seu favorito Se você não é inscrito Ainda se inscreva Para não perder os próximos vídeos Esse é o cara Ah não Eu não vou colocar ninguém não Obrigada Enfim Pra quem gostou Deixa aí o like Favorito Se você não é inscrito Ainda se inscreva Para não perder os próximos vídeos Eu vou parando este vídeo por aqui Eu só vou encontrar o local Para se salvar E Tem aqui, né? Eu dei a volta inteira Né? Tem aqui Mas é isso aí Então é sempre O Bully é ao meio-dia, tá? E o Resident Evil O Code Veronica É sempre Às seis horas da tarde Sempre à noitinha Né? Depois desses horários assim Eu vou e abro uma live na Twitch Geralmente entre sete e sete e meia, tá? Então se você gosta de lives É só me acompanhar No link que está aí na descrição, tá bom? Então é isso aí Muito obrigada E falou E fui